Bitcoin testando a casa dos 70 mil dólares e continuará otimista desde que não perca a região dos 68, conforme eu comentei na análise de ontem. Mas na análise de hoje eu quero falar sobre um assunto importantíssimo que é voltado aqui para os mineradores. Tem algo importantíssimo acontecendo na rede do Bitcoin, eu quero falar sobre isso aqui na análise de hoje. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça aqui, antes de mais nada, se você puder apoiar os conteúdos do canal, vá embaixo do vídeo aqui, aperte esse botãozinho do like. Se você ainda não está inscrito no canal, também convido você a se inscrever e ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. E também aqui lembrando que eu tenho um grupo lá no Discord que eu aconselho vocês a participarem, um grupo gratuito para quem é trader afiliado. Você pode participar como trader afiliado ou como membro do canal. Lembrando que os membros do canal têm acesso também a conteúdos exclusivos que eu estou fazendo aqui no meu site. Você vai aprender todos os indicadores que eu estou utilizando aqui no dia a dia para você não ficar perdido aí no mercado, tá bom? Então dá uma olhadinha, todos os links aqui abaixo na descrição, comentário fixado. Então vamos lá, pessoal. O que está acontecendo no Bitcoin? Eu quero começar falando sobre os mineradores, que é um assunto importantíssimo. Depois eu faço na análise de curto prazo. Também, se sobrar um tempinho aqui, se o vídeo não ficar muito longo, eu falo sobre Ethereum também, tá bom? Mas o Ethereum eu acho que vai ficar numa lateralização chata até a definição do Ethereum ETF. Bitcoin é algo parecido também, tá? A gente não tem que saber como vai ser o Ethereum ETF. Eu posso comentar um pouquinho para vocês também sobre isso no final do vídeo, beleza? Então vamos lá. Vamos falar sobre os mineradores aqui, pessoal, porque tem algo importantíssimo acontecendo. Olha só, a gente tem o indicador Hash Ribbons do Bitcoin, que está agora aqui mostrando que o Bitcoin está em uma fase de capitulação dos mineradores. Quando a média aqui de longo prazo, ela cruza para baixo a média de curto prazo, a gente tem os mineradores reduzindo aqui sua força na rede, a Hash Rate. Isso deixa a rede do Bitcoin enfraquecida, tá bom? E não só isso, os mineradores, além de venderem Bitcoin, eles também desligam suas máquinas para fazer, aproveitam essa fase para poder fazer upgrades nessas máquinas aí, porque elas acabam, muitas delas, ficando obsoletas, tá? É um mercado, é uma... a mineração é uma coisa que eu já fiz no passado e é uma coisa que é muito competitiva, muito difícil de fazer. Você tem que sempre estar no topo do seu jogo porque é realmente bem concorrido, tá? Então, como a Hash Rate está muito esticada, muito elevada e o custo de mineração está muito alto, os mineradores preferem desligar suas máquinas porque não é lucrativo minerar Bitcoin, tá? Olha só, vou mostrar para vocês aqui alguns gráficos importantes para vocês darem uma noção aqui. Olha só, a gente tem aqui o custo de mineração do Bitcoin está agora na casa dos 78 mil dólares, né? O preço do Bitcoin está na região dos 70 mil, né? Então, com a Hash Rate extremamente elevada, com o coeficiente de dificuldade extremamente alto também. Olha só como o coeficiente de dificuldade está alto do Bitcoin. Então, não fica lucrativo minerar Bitcoin, tá? Então, muitos mineradores preferem o quê? Desligar suas máquinas, tá? E começar a fazer, aproveitar essa fase para fazer uma manutenção na sua infraestrutura e substituir algumas máquinas e etc, tá? Então, esse é o famoso, né? O famoso, a famosa capitulação dos mineradores. Só que no final dessa capitulação, quando termina isso aqui, a gente tem aquele famoso sinal de compra do Bitcoin, que é pita azul, que é um sinal importantíssimo. E esse sinal, sim, pode dar aí para a gente o sinal para a gente ficar preparado para fazer uma compra do Bitcoin. Preparado, tá? Porque esse sinal de compra nem sempre é um sinal assertivo que vai acertar o fundo do Bitcoin. Se vocês olharem aqui, inclusive, no passado, vamos puxar aqui o gráfico no passado para vocês darem uma olhada o que aconteceu. Os últimos dois aqui, pelo menos, os últimos dois ou três aqui do Hash Rebels, vamos puxar aqui no diário, pode ser o gráfico. Vou puxar aqui o RSI, que eu não vou usar nessa análise de hoje. Então, olha só, a gente teve aqui o Hash Rebels apitando o sinal de compra nessa região aqui, tá? Foi aqui que foi o sinal de compra do Bitcoin. A gente teve uma porrada para baixo, o Bitcoin buscou liquidez e depois disparou aqui praticamente dessa região, disparou, sei lá, foi mais de 100% aqui, com certeza, né? A gente teve aqui o Bitcoin disparando aqui, cerca de 200% praticamente, tá? Então, o sinal de compra, ele saiu um pouquinho antes aqui, tá? Então, a gente teve essa queda, depois o Bitcoin disparou. Aconteceu algo bem parecido aqui também nessa região, ó. A gente teve sinal de compra por aqui, o Bitcoin deu uma dadinha, deu uma porrada para baixo, pegou liquidez, depois disparou aqui dessa região, né? Disparou aqui, vamos botar dessa região de compra aqui, para cá disparou, cerca de 40%, tá? Então, aqui também tem outro sinal de compra, olha só. O sinal de compra do Bitcoin foi por aqui, a gente teve o colapso da FTX, depois o Bitcoin disparou, tá? Então, esse tal de compra mostra que a gente vai estar muito próximo de ter um fundo importante para o Bitcoin aí, tá? Então, é importantíssimo vocês acompanharem isso. Inclusive, o esticador, se não me engano, aqui tem a opção de você botar um alerta aqui, tá? Que para mim acabou não funcionando aqui, vou dizer para vocês, tá? Acabou não funcionando, mas eu vou botar aqui um alerta de compra aqui, ó. Então, vou botar alerta de compra, alerta de compra, hash rewards, tá? Então, esse é o alerta de compra importante, vou deixar meu alerta aqui, espero que funcione da próxima vez, não sei se o que aconteceu aqui, tá? Então, isso aqui é importantíssimo, pessoal, tá? Então, mostra que o Bitcoin vai ter uma certa dificuldade aqui agora, tá? Eu espero que essa calculação deve demorar aí pelo menos aí, vamos botar aqui pelo menos uns dois meses aí, pessoal, tá? Isso pode levar o preço do Bitcoin a corrigir também, tá? Então, tem que ter paciência nessa fase aqui, tá bom? A gente está aqui agora nessa região de calculação, até agora, nesse momento, estamos em, ó, 20 dias, 20 e poucos dias aqui em calculação, tá? Então, lembrando que o coeficiente de dificuldade, ele é atualizado aí, se eu não me engano, tá, pessoal, eu não sou especialista nisso, vi há muito tempo atrás, se não me engano, em cerca de duas semanas, 14 dias, que o coeficiente de dificuldade, ele é atualizado. Então, precisa baixar isso aqui, está muito elevado o coeficiente de dificuldade do Bitcoin, tá? Então, por isso, precisa baixar para ficar mais, ficar vantajoso minerar Bitcoin. Custo está muito alto, quanto maior o indicador de dificuldade, o indicador de dificuldade, quanto maior ele, mais caro fica minerar Bitcoin. Então, isso aqui precisa dar uma corrigida, uma esfriada para poder ficar vantajoso minerar Bitcoin, tá? Então, por isso, a rede Bitcoin perde força, com isso, o Bitcoin também perde força, de certa forma, tá? Lembrando que o Bitcoin, ele só tem força, só tem valor pela sua rede de computador, que é a maior rede de computadores do mundo, pessoal. Enquanto você deixa o seu dinheiro fiduciário num banco centralizado do governo, do banco, etc., que está no data center, que pode dar um problema a qualquer momento e você perder todo o seu dinheiro, o Bitcoin está no mundo todo numa rede de computadores que é incensurável, que nenhum governo pode derrubar, tá? Por isso que eu me sinto mais confiante de ter meu dinheiro em Bitcoin do que ter em uma conta bancária, tá? Então, quanto antes você entender isso, mais você vai poder ficar exposto ao Bitcoin com tranquilidade, tá? Esse tipo de coisa que eu comecei a entender e em breve eu vou mostrar para vocês como vocês vão poder entender tudo isso também e poder ter uma tranquilidade de se expor ao Bitcoin, tá? Então, isso aqui é importantíssimo, essa capitulação dos mineradores vão ficar de olho como vai ser aqui agora, porque isso pode impactar aqui a rede de Bitcoin no curto prazo e pode fazer o preço aí dar uma escorregada também, tá? Então, é importante prestar atenção. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o Bitcoin aqui agora, então, nessa região que se encontra, tá, pessoal? Lembrando que a gente está numa região de resistência, eu comentei para vocês há um tempo atrás aí que a gente está aqui, sim, olhando as zonas de resistência aqui do Open Intras. A gente está numa zona forte de resistência aqui, vamos puxar o nosso gráfico aqui, tempos gráficos maiores. A gente está numa zona de forte resistência do Open Intras, muitos contratos sendo abertos por aqui, tá? Então, se o Bitcoin, ele começar a perder essas zonas aqui, perder a região de 68 aqui, pessoal, tá? Começar a perder especialmente a região de 66 aqui, tá? 66 não, eu diria a região de 64, tá? Começar a perder muito por aqui, ó, e o meu stop vai estar, obviamente, aqui nos 60 mil dólares, só que eu estou de olho para comprar aqui ainda, comentei para vocês sobre isso, tá? Aqui, na verdade, é a melhor compra que você pode fazer para o Bitcoin nessa região aqui, a região de 64. Se a gente não tiver volumes grandes aqui em cima, pessoal, tá? Para mim, essa compra aqui, ela está ativa ainda, tá? Eu vou, inclusive, colocar na planilha dos trades aqui do pessoal. Já coloquei ontem dois trades aqui na Solana. Inclusive, estou soltando aqui vários conteúdos, vou soltar conteúdos aqui sobre as compras que estou fazendo aqui. Ontem, soltei para os membros os meus trades da Solana, porque eu estou de olho aqui agora. Então, se você está exposto à Solana, aconselho você a dar uma olhada nesse conteúdo aqui. E se você tiver acesso ao grupo VIP do Discord, como trader afiliado, você já vai ter acesso à minha planilha de trades, tá? Você vai ter acesso a isso aqui sem pagar nada, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá como participar do grupo VIP, beleza? Então, enquanto o Bitcoin, ele ficar aqui, vou voltar para o gráfico. Enquanto o Bitcoin, ele não deixar volumes importantes aqui em cima, tá? E segurar aqui no 64 aqui, para mim, isso é uma excelente compra para o Bitcoin, tá? Então, apostando por enquanto isso aqui, ele pode corrigir para cá ainda, tá? Para a gente fazer aqui um volume, de repente aqui tem que ver como vai ser, tá? Mas, inclusive, lá no grupo VIP do Discord, algumas pessoas comentaram para mim André, a gente não tem aqui um ombro e cabeça e ombro invertido para o Bitcoin nessa região aqui, ó? Esse ombro e cabeça e ombro invertido aqui, tá? Algumas pessoas começaram a falar para mim sobre isso aqui, tá, pessoal? Cuidado, pessoal, cuidado, tá? Não existe, tá? Não existe. Ombro e cabeça e ombro invertido em topo, tá bom? Ombro e cabeça e ombro invertido somente em fundos, tá bom? Então, desconsiderem isso aqui, tá bom? Não existe isso aqui, tá, pessoal? Só para deixar bem claro aqui, tá bom? Então, isso aqui é o básico, básico de análise técnica, tá bom? Análise de mercado aqui. Se você está achando que tem ombro e cabeça e ombro aqui, você está perdido aqui no Bitcoin completamente, tá? Isso aqui, para mim, está parecendo, na verdade, mais como, ó, se a gente não conseguir, ó, passar dessas regiões aqui, ficar acima, pessoal, e perder a região de 55 está mais parecido com um topo duplo aqui do Bitcoin, tá? Só que um topo duplo só aconteceria se a gente perder a região aqui agora de 56, 57, tá? E se isso acontecer, deixando claro para vocês aqui, ó, tá? Deixando claro para vocês que se acontecer a gente pode buscar a região aqui dos 43 mil dólares, que eu vim falar para vocês sobre isso, tá bom? Então, tome cuidado aí, tá? Porque eu estou vendo muito, muito touro aqui vindo no canal, me criticando, falando sobre isso. Eu não estou dizendo que vai acontecer, pessoal, mas é bom estar preparado, tá? Eu estou achando esses touros aqui que estão vindo no canal comentar, eles estão muito amostradinho, tá? Estão muito amostradinho. E sabe como é que é? As baleias gostam deles assim, amostradinho, bem amostradinho, que as baleias vão fazer a passagem deles se eles não tiverem gerenciamento de risco em dia, tá bom? Então, importantíssimo prestar atenção no Bitcoin aqui agora, tá? Por enquanto, eu estou de olho, sim, para fazer uma compra pesada da região de 64 mil dólares, tá? Para ver se vai deixar o volume aqui em cima, porque o nosso volume está só decaindo, olha só, pessoal. A gente está com o volume do Bitcoin só decaindo aqui, ó, tá? Então, realmente, em algum momento, eu já dou uma definição e romper esse padrão aqui, tá bom? Então, não dá para dizer para vocês o que vai acontecer. Para mim, se o Bitcoin deixar um volume importante nessas regiões aqui e se afastar desse volume, eu vou buscar uma venda, tá? Caso ele rompa para cima aqui com um aumento de open interest aqui, ó, tá? Aumento de open interest, né? E se mantendo acima, pessoal, pode dar compra e o Bitcoin continuar essa movimentação para cima, tá? Beleza? Então, acho que esse é um ponto importante que é a análise mais gráfica que o Bitcoin em geral. Vamos olhar aqui, então, o curto prazo, o curtíssimo prazo do Bitcoin, tá, pessoal? E também falar rapidamente sobre o Ethereum para vocês aí também, sobre isso, beleza? Antes de mais nada, não se esqueçam aqui que a PrimesBT está apoiando aqui os conteúdos do canal. Então, se você não tem conta na PrimesBT, convido você a criar sua conta, tá? Leva um segundo aqui, lembrando que a corretora mudou toda a interface aqui agora, tá? Nova interface. Leva um segundo para criar a conta, muito rápido mesmo. E você tem também aí aplicativo de celular para poder operar. A interface é muito simples de utilizar. Tem taxas muito baratas. Você também aí pode operar criptomoedas, índice, forex, commodities, copy trade. E tem o melhor bônus de mercado aí, até 7 mil dólares de bônus. 7% do valor do seu depósito é convertido em bônus para você ter mais margem na corretora. Lembrando que quanto mais margem você tem, mais operações você pode abrir, tá? Inclusive, aqui na planilha de trades, pessoal, estou colocando aqui a alavancagem utilizada. Estou sugerindo, inclusive a alavancagem aqui, por exemplo, a alavancagem utilizada aqui, por exemplo, 9 vezes, 15 vezes, tá? Porque quanto mais margem a gente tem, menos a alavancagem a gente precisa utilizar, tá bom? Então, se você tem pouca margem na corretora, mais alavancagem você tem que ter, mais risco, tá bom? Então, é importantíssimo ter mais margem nessas corretoras. Esses bônus aí, com certeza, fazem a diferença, tá bom? Beleza, vamos lá, vamos falar aqui sobre Bitcoin no curto prazo, então, pessoal, porque, olha só, tem um indicador novo que saiu aqui agora, que eu vou, inclusive, para os membros soltar aqui para vocês, um conteúdo exclusivo para os membros, mas eu vou adiantar aqui para o pessoal, para o público geral, que é o indicador aqui, o Open Interest, Delta, o Open Interest agregado Delta, tá, pessoal? A CoinElise, de novo, incrível a CoinElise, eu mandei e-mail para eles, pedi que eles fizessem um agregado do Open Interest Delta, eles fizeram aqui, ó, do Stablecoin e CoinImaginated Contracts, tá, incrível, olha só aqui, olha só isso aqui, pessoal, tá? Olha como a gente tem um Delta muito grande nessa região aqui, ó, nessa zona dos 64 mil dólares. Então, para mim, esse aqui é o suporte mais importante do Bitcoin, tá? Então, quando a gente tem que deixar as zonas de Open Interest aqui abaixo muito grandes, esses são os suportes, tá? Quando a gente deixa as zonas de Open Interest acima muito grandes, ou quedas muito grandes de Open Interest, a gente tem também topo do supermercado, tá bom? Isso eu vou explicar para os membros ali sobre os conteúdos, tá? Para mim, então, o suporte mais importante do Bitcoin em curto prazo é os 64 mil dólares, tá? E agora, por enquanto, a gente não tem nenhuma caracterização aqui de topo, tá? O Bitcoin, eu só falei um topinho aqui se ele começar a perder aqui, ó, na minha opinião, a região do 68, tá, pessoal? Se ele perder o 68, eu acho que ele não segura na região do 67, e a gente pode, então, sim, ir lá buscar o 64, tá bom? Então, essa zona aqui a gente tem muita resistência, tá? E os traders amostradinhos aí, tourinhos, estão aí, né, muito amostradinhos de novo, tá, pessoal? Então, isso é importantíssimo. Fora isso, pessoal, o Bitcoin bateu na região de 70 mil dólares aqui, vou mostrar para vocês, e bateu em uma zona que tem aí resistência aqui, né? Acho que algumas ordens aqui no Bitcoin nessa região, tá? A região de 70 mil dólares tem ordens aqui também, mas estão tendo os grandes suportes aqui no curto prazo, tá? 69 mil dólares, e aqui abaixo, até a região do 68, tem bastante suporte também, olhando aqui os indicadores do Trading Light, tá bom? Então, eu estou otimista aqui no Bitcoin, apesar de não ter conseguido abrir essa compra, eu te botei minhas ordens no 68 mil e 300 ontem, e não consegui fazer essa compra no Bitcoin, tá? E olha só, a gente tem aqui os embalances também na região do 68. Então, não perdendo o 68, aqui na minha opinião, aqui pode ser uma compra interessante, tá? Bitcoin bater aqui, deixar um volumezinho, mas a compra mais interessante que eu quero fazer é a região do 64, tá, pessoal? 64, sim, até a região do 62, pode ser excelente compra do Bitcoin, e a gente pode ir lá buscar isso aqui ainda, porque devido a essa lateralização aí dos traders, né? Dos, dos... Mineração, né? Laterização não. A captulação dos mineradores, desculpa, a gente pode ficar um tempo mais nessa lateralização chata, que eu sei que está insuportável, ninguém aguenta mais, tá bom, pessoal? Beleza, queria comentar pra vocês rapidamente sobre Ethereum aqui, tá? Mas jogo rápido pra vocês aqui, tá, pessoal? Eu acho que, em termos de Ethereum aqui, a gente está numa lateralização, né, aqui nessa região, o suporte mais importante que a gente tem em Ethereum agora, no curto prazo, é esse volume aqui que a gente deixou até a região dos 3.500 dólares, tá? Então, se aproximando daqui, pode dar uma oportunidade de compra, a gente está aqui agora deixando, no curto prazo, volumes maiores acima, tá, no Ethereum, aqui é uma resistência nessa região, até a região dos 3.800 a resistência, e temos um suportezinho aqui muito fraco na região dos 3.700, eu acho que a gente perde essa região dos 3.700 aqui ainda, tá? Então, aqui pode dar uma oportunidade de compra no ETH, nessa região dos 3.600 por aqui, tá, pessoal? E se perder aqui essa região dos 3.500, que é o suporte que a gente tem, desse volumezinho aqui que o Ethereum deu essa corrigida, daí sim a gente pode falar de Fibonacci aqui, ó, essas regiões de 6.800, e na minha opinião, tudo isso aqui é compra, tá, pessoal? Embaixo, tudo isso aqui é byzone do ETH, tá? Então, você pode tentar montar posições ali, a gente pode corrigir até essa região dos 3.400 aqui. Eu só não queria ver o Ethereum perder os 3.200 dólares, tá? Isso aqui seria importante do Ethereum não perder. Outras coisas importantes aqui no Twitter, acompanhando o que o pessoal tá falando, ó, a ARK Innovation aqui, tá, pessoal? A ARK Invest aqui, ela optou não participar do Ethereum ETF, tá? Na minha opinião, o Ethereum ETF não vai ser nem de perto que o Bitcoin ETF foi, tá bom, pessoal? Então, pra mim, muito dinheiro do... Muito dinheiro não, mas 10%, 15% que eu tô estimando aí do Ethereum, do Bitcoin ETF, deve migrar pro Ethereum, tá? Eu acho que é isso, acho que não vai entrar tanto dinheiro assim pro Ethereum ETF, tá? Inclusive, esse meme aqui, ó, do Bitcoin Spot ETF olhando pro Ethereum ETF, tá, pessoal? Então, eu acho que o Ethereum ETF não vai ser nem perto aí o que o Bitcoin ETF vai ser, tá bom? Então, mas é isso pro pessoal aí hoje à tarde, final da tarde, eu devo soltar aí pros membros mais conteúdos como esse aqui da Solana, tá? E vou atualizar aqui as planilhas de trade. Em breve, vou deixar as planilhas públicas pra vocês também aí do aqui, pra acompanhar esses trades, mas não vai ter os valores ali, tá, disponíveis, tá bom? Então, se você quiser participar, te convido a participar do grupo VIP Discord, que tá ficando cada vez melhor lá, tá bom? Então, mas é isso, eu deixo vocês aí um bom almoço e vamos lá. Um abraço, tchau! Tchau, tchau!